Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. É, o Davido tá ali, ó, nós estamos mudando aqui umas mudas de couro, o canteiro tá aqui, ó, e vamos plantar uma cebola que nós trouxemos lá do... Barragem do Pica-Pau. É, de lá das hortas do meu sobrinho. É, vou mostrar aí para vocês aqui, aí o que nós estamos fazendo. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, ó, tô a plantar um cebola com o meu cunhado Nadeu, quando fui lá à barragem do Pica-Pau, que é um cebolinho, cebola de cabeça mesmo. É, essa é a cebola de cabeça. E, pessoal, quem não for inscrito no canal, que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos, para ver se nós crescemos mais um pouquinho, que isso tá crescendo tão leve. Tá devagar. Já tem, temos o quê? Três, três meses de canal. Assim, tá chegando devagar, é, mais ou menos tá chegando cem inscritos por mês. Ah, tá bom, tá bom. Mas, precisa melhorar. Poderia estar melhor. Poderia estar melhor, né? Não tá mal. O importante é que tá chegando, e esse pouco que tá chegando, tá visualizando, tá assistindo nossos vídeos, tá comentando. Obrigado, obrigado aí, por vocês terem nos acompanhando, curtindo, comentando, tá valorizando o nosso trabalho aqui. Que não é fácil, gente. Aqui, às vezes, nós não fazemos mais coisas, não mostramos mais coisas pra vocês, porque nós não temos tempo. Hoje mesmo, eu já trabalhei, aí voltei pra casa, descansei um pouquinho, e já, nós já viemos aqui regar, porque tá muito seca aqui, aqui não tá chovendo. Agora, como vocês sabem, é o período da seca. Aqui, agora, daqui pra frente, vamos ter muita seca. Esse ano, eu já disse a vocês aí, que a seca começou muito cedo aqui, é porque esse ano teve pouca chuva, não foi como o ano passado. E, mas, nós estamos aí na luta, né? Se Deus quiser, vamos lutar cada vez mais, e queremos resultado, tanto aqui, com o nosso, com as nossas coisas aqui, que estamos fazendo, com as nossas hortas, com a nossa chacrazinha aqui, e com vocês também, aí, com os inscritos também, vamos crescer, se Deus quiser, aproveitar pra mostrar, mostrar, ó, a couve, alguma coisa tá comendo a couve, amor, você viu? Olha aí. Tá, não, não, não foi o pavão, o pavão comeu essas aqui, ó. O pavão comeu isso aqui, ó. Então, aqui, olha, tá plantando a cebolinha, a cebolinha não, é essa cebola de cabeça, cebolinha também. Vamos replantar, e tem umas ali também, eu vou mostrar pra vocês. Ó, a cebolinha. Sempre que eu quero, eu venho aqui tirar uma cebolinha. Pro nosso consumo, já tem. E nós trouxemos de lá, da horta do meu sobrinho, vamos replantar mais, mais cebolinha. Porque esse canteirinho tá pouco. Bem pouquinho mesmo, né? E, vamos lá plantar. Tá vendo, ó, essa couve aqui, ó, que tá mudando aqui, é daqui, ó, desse canteiro aqui. Aquele, o pavão do vizinho eu ando comendo aqui, ó, mas já tá brotando já. Aqui tem espinafre, tá nascendo aqui mais. Deixa eu aproveitar pra regar também. Então, é, nós estamos regando com regador pra economizar a água. Porque, por enquanto, ainda não foi instalado a bomba ainda no poço. Então, a gente tem que economizar a água pra poder, a conta não vir muito alta. E a alface tá bonita, olha a alface americana. Ela já tá começando a rodar. Tá bonita. Aí, ela, ela desce a rodada, ela, depois ela começa a se fechar. Olha, ó, tá meio bonito esse canteiro aqui. Aí, tá vendo, ó, a gente tá molhando só os canteiros com o regador. É, não tá ligando a mangueira, porque a mangueira vai, acaba, é, indo mais água. Acaba gastando muito mais água. Então, a gente tá regando só onde tem, onde tem a explantação. Tem um pé de jabuticaba aqui, ó. Tem, ó, foi podado, tá vendo, todo ele. Outra ali, ó. Na próxima semana, já temos o tripé que eu comprei pra fazer os vídeos, porque é muito ruim. Porque aqui eu tô segurando no celular e tô gravando. Tô tentando ajudar aqui, mas ou eu ajudo ou eu filmo, porque assim fica, fica ruim. Agora, quando chegar, eu comprei um tripé, que eu falei tanto que eu ia comprar, ia comprar, ia comprar. E, enfim, eu comprei pela internet. Aí, a semana que vem chega. Aí já vai ficar melhor. Até mesmo na cozinha, quando eu quero filmar alguma coisa, vai ser mais fácil. Às vezes eu faço poucos vídeos na cozinha, cozinhando, porque é muito ruim pra gravar. O Davi tem que ficar segurando pra mim. Né, amor? É, eu trabalho lá. Eu trabalho. Aí, toda hora, eu tenho que ficar chamando ele. Aí, eu podendo fazer eu mesma os vídeos, aí vai ficar mais fácil. Eu vou poder gravar mais. Agora, a mulher vai plantar cebolinho. Vejam, vejam a tática dela. Olha. O pauzinho, faz o buraco, viu? Você já é a vontade, né? Já fizeste? Já tem buraquinho aqui, ó. Já fizeste? Eu fiz o buraquinho. Ter cebolinha. Pra hora que quisermos. Vem aqui, ó. Retirar. E já colocar na panela, né, gente? Lá tá mais. Isso. Outra. Outra. Isso mesmo. Vejam aí, essa mulher tá aprovada. Reprovem aí. Se estiver errado. Pode ser até mais junto, né? Porque a cebola... Não, ela cresce muito. É. Sabe que ela brota mais cebolinha? Mete outra aí, afirma desta, que me fez agora. Aí. Isso. Isso. Assim que a terra tá indo cheia, mas bota chá e água, ela molha já outra vez. Isso. Mete risco adentro, por exemplo. Isso. Aí. Olha ela aí, né? Vira pra cá. Já tá escurecendo. Vamos dar tchau, né? Gente, já tá no finalzinho da tarde. Vamos ficando por aqui. Se inscre... Ó, as mãos aí. Tá sujo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, gente. Compartilha os vídeos com alguém. Curte, comenta, tá bom? Pro canal crescer. Nos ajude aí. Tá bom, pessoal? Olha. Beijo. Fica a mão da sujo. É assim, ó. Beijo. Fique com Deus. Até mais um vídeo. Tchau. Até a próxima. Espero que gostem do vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e abraços. Tchau.